Com os metalúrgicos do ABC, a central única dos trabalhadores da CUT e as demais centrais sindicais do país participam de uma assembleia popular na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo. Em mais uma etapa de luta contra o fim da aposentadoria no Brasil, a mobilização decide e organiza as manifestações para o próximo dia 19, véspera da data marcada para a votação da reforma da Previdência em Brasília. Estamos juntos aí para justamente fazer isso, fazer um bloqueio dessa reforma porque não tem nada de reforma. Por mais que o governo fique mexendo, que nem hoje teve algumas mudanças na questão do setor rural, só que o conjunto da Previdência, do jeito que eles querem fazer, na verdade, eles estão mentindo porque a Previdência não tem rombo nenhum, assim, do ponto de vista deficitário das contribuições. O que tem é, são dinheiro, alocação de recursos que eles tiram da Previdência para outros locais que eles têm que devolver e não devolvem. A gente tem conversado um pouco com os nossos parlamentares que estão lá em Brasília e o que a gente sente é o quê? O que tem feito eles recuar é esse clima que gerou a sociedade, que apesar dessas propagandas enganosas que o governo vem fazendo, que a culpa não é que o banco deve, que os grandes empresários devem, que a culpa é daquela pessoa que ganha 900 reais, que ganha um salário mínimo de aposentadoria. Isso é um absurdo. O que está por trás disso é o ataque à classe trabalhadora, aos pobres e aos nossos direitos. Então, nós estamos em um momento muito difícil e nós, mulheres, não vamos nos furtar de fazer o debate. Nós acreditamos que isso tem que ser um processo discutido com a sociedade e não uma determinação de um governo ilegítimo que queira impor para a sociedade um projeto de país que não é aquele que a sociedade está dizendo que quer. Tanto é que a rejeição das reformas supera os 90%. Na medida em que eles insistirem na votação, a reação dos trabalhadores será a que eles têm. A de greve, a de paralisação. O que nós queremos, de fato, é o restabelecimento no Estado Democrático. O Estado Democrático é respeitar a legislação, respeitar quem tem interesse em um determinado tema e outra. E mais importante ainda, a discussão agora não é mais se ela é deficitária ou não. Isso já está mais do que provado de que não é. O que importa agora é discutir o futuro das próximas gerações.